E Praia Grande tem se destacado nos números de letalidade do Covid-19. A respeito de indicadores do município, estado dos próprios cartórios, darem taxas efetivamente variando de 2,6% a 3,8%, a taxa é bem abaixo de outras cidades vizinhas. Na linha, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Uma boa noite, prefeito. Muito obrigado. Boa tarde ainda, mas muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Dia. É, nós estamos no único futuro, né? É, hein, Fernando? Exatamente. Muito, muito. É a tarde e a noite. Exatamente. A passagem que o furacão, pelo menos, está passando ao largo. A gente está vivendo o mar aqui, pelo menos. Muita vitania em Praia Grande também, prefeito? É, hoje foi muito forte, bem forte. Hoje está mediano, está mais tranquilo. Não teve nenhum impacto aí na cidade, em termos de... Não, não. Isso é importante. Lá no sul já tivemos, infelizmente, pelo menos a última vez que tinha visto 10 mortes lá. A situação foi bem complicada lá no sul mesmo, né? A situação complicadíssima. Já não bastasse outros problemas aí para a população resolver, os governantes, mas esse mais um problema. Prefeito, inicialmente, agradeço, então, a sua participação aí, porque é importante esses dados aí que a gente tem destacado aqui por parte dos municípios, e não só, obviamente, o nosso foco é um foco metropolitano, e a gente agradece a sua participação justamente para abordar vários assuntos aí, um dos temas que chamam a atenção, que o senhor até numa live no domingo, o senhor colocou alguns pontos interessantes, entre eles, por exemplo, a questão das praias aí. Praia Grande, por enquanto, as praias não estão abertas para a população. É isso, né? É isso, nós não vamos abrir, porque a gente fala em evitar o máximo possível de isolamento, né? O máximo possível de pessoas em casa circulando menos. E você tem que fazer escolha, né? Eu costumo dizer que a gente ou a gente mantém a saúde da sociedade, e com o paralelista tenta preservar empresas, né? Através da economia mantida, ativada, né? Dentro do que se pode, não do que se quer. E automaticamente, quando você tem que decidir, se vem decidir entre o lazer e a atividade econômica, né? Não é decidir entre a saúde. Se fosse decidir entre a saúde, seria outro. A maneira de ajudar a ter menos gente na rua é não estimular a situação da praia. área de faixa de areia, que seria muito pior, no dia seguinte nós viraríamos do dia 23 até o dia 30 de maio e quando todo mundo correndo pra praia tava de férias, né? Encholotou as praias, parece que nós tava de férias mesmo, e isso é ruim e eu tenho que contar menos volta a falar, menos gente na rua então assim, fechar a parte fechar áreas de praia é fundamental pra não atrair nesse momento o veranista pra cidade não está liberdade circulatória excessiva e aí priorizando essa liberdade através de estimular a atividade comercial então você tem que abrir alguns comércios pra eles poderem sobreviver, pagar suas contas, mínimo possível e a gente manter as coisas sob controle, é isso exatamente, é um desafio muito grande e um dos pontos a gente até na semana passada conversou que praia grande foi até destaque nacional em relação a letalidade, a baixa letalidade que a cidade tem registrado a gente até pegou alguns dados que aí existem alguns números que são disparos só pode até explicar melhor por exemplo, os dados hoje no portal da prefeitura praia grande tem 3.910 casos confirmados e 102 óbitos já na fundação SEAD que é aquela que é alimentada pelo governo do estado e a gente sabe que tem uma demora maior são 2.586 casos com 88 óbitos os cartórios que também foi objeto de um questionamento por parte da vereadora Janaína praia grande tem 151 óbitos de qualquer maneira dentro da taxa de letalidade varia de 2,6 a 3,8 que ainda é uma taxa relativamente baixa se a gente comparar com municípios vizinhos o que que praia grande fez e está fazendo efetivamente para ser um diferencial nessa questão de taxa de letalidade ou seja o resultado final de total de contaminados com infelizmente total de óbitos que isso até serve aí como referência por exemplo o senhor não abriu as praias mas seus colegas vizinhos abriram o senhor teme que isso daí possa desencadear um problema também nesse sentido e isso é uma resposta que praia grande está tendo aí de ter muito cuidado em relação a esse assunto sim eu acho que pode você pode provocar a prática de algumas atividades dentro da orla marítima elas podem propagar mais doente se eu puser milhares de pessoas numa orla vai ser a gente proíbe aglomeração de pessoas quer evitar que os centros comerciais fiquem cheios de gente e a gente bota mais gente em áreas de lazer então abre pra show abre pra tudo então eu acho que regular isso é sadio agora com essa divergência de números nós estamos sendo realmente maduros responsáveis parece que falar da gente mesmo é difícil né não dá pra eu colocar 88 que não é verdade não dá pra mim colocar 150 que não é verdade por quê? a gente tem um número real que é aquele boletim do dia a dia quando morre alguém dentro do hospital regional nosso quando morre alguém dentro do hospital local esses números diariamente a gente tem os números que o cartório tem eles são de óbitos que podem ser suspeitos ou não de covid hoje o médico quando ele registra o laudo de morte como ele tem suspeita do que a pessoa não morreu não sabe do que ela morreu ele vai lá e coloca suspeita de covid não existe morte por suspeita ou ele é morreu por covid ou morreu por outro fato eu vou dar um exemplo teve um paciente que a vigilância sanitária rejeitou como covid porque ele foi internado no hospital com problemas circulatórios e veio a óbito durante a fase de coleta emissoras dentro do hospital ele estava com covid mas ele não estava com covid estado grátis fatos de nada simplesmente ele vive assim um assintomático que foi internado com outro problema morreu o médico colocou covid ele morreu ele não foi internado com covid a internação dele não foi provocada pelo covid é o cara que é atropelado vai para o hospital precisam fazer o medicamento para saber qual tipo de friend dele e descobre que ele estava sintomático então ele tinha covid ele morreu ele morre com atropelamento ele tinha covid morrendo com atropelamento então assim as pessoas não param de brincar e fazer especulação mas parar de brincar de colocar estatística equivocada eu podia me levar a estatística do estado e falar que era de 38 não nós temos toda a cidade obrigada a ter o que nós chamamos de verificação de óbito todos os óbitos vão para essa central que ouve que pede prontuário e analisa se ele morreu de covid ou não a diferença aqui entre esses números é o tempo do delay que você tem depois tem outra questão quando morre alguém no interior tipo alguém está morando aqui em Praia Grande mora em um prédio é aposentado aí ele volta para o interior porque a covid assustou todo mundo vou voltar para vocês da minha família mora lá no interior na Avenida São Paulo ele morre de covid lá porque ele contraiu o covid lá mas na hora de ir à família da minha indireza é o indireza de Praia Grande porque ele morava aqui ele morreu de covid contraído aqui ou morreu de covid contraído lá ele estava no hospital ele estava no interior então quando chega esse relatório aqui a gente quer verificar se ele estava dentro do distrito epidemiológico nosso porque o que interessa se a pessoa morre ou não morre mas o que interessa é saber se ela contaminou mais pessoas no território se alguém que tinha uma casa aqui morreu no interior ela não provocou a prolificação da doença e nem receber ela aqui a gente precisa ter essa percepção senão você assusta é eu vou dizer para ser bem mais claro nós tínhamos um presídio que chegou a morrer no mês 40 pessoas e tinha homicídio de rua com 3 naquele mês morreu 43 ou morreu 40 por homicídio sim sim acaba sendo é uma questão da interpretação dos números falando em números mas até quando você quer polenizar você não satisfaz com os dados responsáveis não pode criar um clamor você não pode criar assustar as pessoas mas de qualquer maneira é a mesma coisa você falou que os números de testes positivos nós estamos com 3.900 no nosso site mas eu sei que eu estou com 4.300 4.400 por que eu desconfio porque se eu tenho 900 exames que não vieram resultado e a tendência de 50% positiva nisso a nossa tendência é já estarmos com 4.400 aí eu poderia falar assim bota aí 4.400 e inverso tanto vai dar 2% de letalidade eu estou me enganando a mim cara eu tenho que controlar a letalidade real sim perfeito inclusive falando sobre isso hoje o secretário de desenvolvimento regional Marco Vignoli anunciou aí uma ação específica em pouco mais de 50 cidades do estado que tem aí indicadores de letalidade voltando a falar de letalidade obviamente nas duas casas decimais você está estimando os 10 pontos percentuais e aqui na região a gente tem o caso de Itanhaém a gente sabe que um dos indicadores para efetivamente a Baixada Santista passar para uma fase amarela o senhor que é um defensor dessa passagem é justamente a questão da letalidade que ainda a gente tem um problema sério neste item o que o senhor o que o senhor acredita que possa ser feito efetivamente ou uma previsão para que a gente possa efetivamente passar para a fase amarela eu acho que Itanhaém está com 10 acima de 10 pecaças sim eu acho que a letalidade ela está muito ligada ao tempo que você leva para internar por quê? o paciente que vai com o TI a tendência é muito mais óbvia nós estabelecemos em fevereiro logo em fevereiro criamos um calcente a equipe foi muito ágil muito responsável formamos uma comissão comissão de técnico de liberdade está reunido agora com um técnico nesse exato momento são 22 médicos pegamos todo mundo que tinham especializações que tinham a vontade da pesquisa e eles na verdade estabeleceram protocolos para a rede protocolos que às vezes o médico não fica reclamando mas é importante e começamos a introduzir um trabalho que era importantíssimo eu estou eu estou em casa agora me sinto com dor de cabeça estou com coriza eu ligo para esse calcente esse calcente vai registrar meus dados todos eu vou ser monitorado se a minha doença evoluir amanhã para uma mantiver um quadro X lá dentro do protocolo e imediatamente eu falo assim olha pode sair daí com a unidade em campo do forte você vai conectar o PCR não tem restrição de exame desde que seja direcionado pelo médico e ele dentro do protocolo dele vai lá acolhe o PCR manda para o sistema e fala você tem que ficar em casa enquanto diminuir o resultado controla o cara em casa primeiro controle enquanto no exame ele pode vir para a doença dele com uma velocidade essa doença tem um negócio às vezes você está com uma dor de vir nas costas agora de noite nesse exato momento e amanhã você pode acabar dentro do OTI de manhã até a meio dia porque a infecção do pulmão é muito veloz então o que a gente tem que fazer controlar esse paciente e entrar com medicação e fazer uma coisa que nós estamos fazendo que até no começo que deu muito problema para o estado nós estamos internando quando a gente vê eu tenho um maior número de internações de enfermaria mas aí está dois dias três dias tem dia que eu interno 18 no dia seguinte eu só tenho 5 por quê? porque sai rápido porque você levou ele para um local controlado onde o paciente pode ser observado pela enfermeira e não sozinho em casa onde ele pode ser medicado com medicações que não tem físico lateral né principalmente antibiótico e ele tomando uma coisa é tomar antibiótico ou via oral outra coisa é tomar na veia né a gente tem um procedimento que nos permite controlar o paciente e tem dado resultado para nós essa antecipação que a gente não vê em outras cidades o senhor acha que é isso daí que tem sido e talvez o modelo que Praia Grande está levando até por causa do tamanho da cidade uma coisa é você trabalhar uma cidade governar uma cidade com 20 mil habitantes 30 mil habitantes outra com 10 12 vezes mais ainda mais por causa do Praia Grande que tem uma taxa de crescimento uma das maiores do país o senhor acredita que esse foi o diferencial para que a região proporcionalmente a taxa de letalidade da cidade ser menor não esperar o quadro evoluir para efetivamente já colocar as pessoas efetivamente internadas para evitar um mal maior digamos assim eu acho que são dois componentes esse e um outro quando você tem uma capilaridade da saúde da família e o Praia Grande é uma das poucas cidades grandes nós somos uma cidade média pra grande que tem 100% de cobertura na saúde da família isso é certeza que entra no site o grande problema do Brasil é que nós temos um bom programa que não é implantado em toda a cidade que é o programa da saúde da família contra o programa da saúde da família nós temos visualizamos nós temos controle de todos os pacientes que tem esse tipo de indiense eu sei agora pra você eu te digo aqui quantos pacientes tem hipertensão quantos tem diabetes quem tem comor coronário eu tenho tudo entendeu eu consigo visualizar no meu sistema eu vou eu consigo passar pra você eu sei que eu tenho hoje 36.503 pessoas com hipertensão 14.079 com diabetes e 30.969 28 o cara com problemas cardiovasculares então assim as vezes o cara tem a mesma doença não é tudo isso somatório não é 82 mil é que alguns são diabéticos e pretenso são diabéticos e cardíaco mas de qualquer maneira a gente sabe onde eles estão ponta a ponta a cidade não é um número de estatísticos aqui é um prontuário médico que nós temos nós sabemos onde está esse paciente é que consegue controlar em outras políticas são de atendimento quando porque eu vou deslocar um cara para ser atendido de covid eu não mando ele para o socorro com risco eu mando ele para a unidade mais perto para fazer a gente que é a sala da família que é a referência dele e os 10 foram preparados para atender então acho que esse diferencial de ter uma que eu sei que seja a sala da família somado a um call center somado a priorizar a internação de enfermaria no momento de uma pandemia esse tritério ajudou demais de protocolo de função de gestão isso é possível em qualquer cidade pequena grande média por quê? São Paulo pode dividir por regiões de saúde da capital você pode dividir em 30 zonas daquela cidade vai virar 30 cidades igual a minha você tem lá deve ter uma zona de saúde específica em cada região da região de São Paulo é uma questão de organização antecipada nós discutimos a menos sem ver se teríamos ou não teríamos e tal seria o quadro só acredita que essa falta essa falta de coordenação posso dizer assim no caso do Ministério da Saúde nós são três ministros que passaram aí só durante esse período aí da Covid-19 fora enfim essa falta de organização tanto do Estado principalmente do Ministério da Saúde isso de certa forma atrapalhou um pouco para levar adiante uma ideia como essa que poderia ser muito melhor executada por outras cidades por exemplo se tivesse uma uma linha mestra aí para poder definir isso aí mais claramente no caso pré-grande já por conta própria fez isso mas isso foi uma decisão por parte obviamente do comitê junto com o senhor e outras outras pessoas envolvidas é claro mas assim se isso houvesse essa diretriz mais clara o senhor acha que o cenário poderia ser um pouco menos preocupante como a gente está vivenciando hoje? Sem sombra de dúvida não tenho concordo gênio liberal a primeira medida o governo federal ele ditou uma lei e aprovou no dia 6 de fevereiro uma lei que regulamentava as ações para enfrentamento do Covid-19 ele sabia que tinha vinha uma crise do presidente da república pelo menos se você não sabia ele ia assinar uma lei para ir para o congresso no fim de janeiro a lei regulamentou diz que cada um faria se você faz uma lei e diz que vai ter uma crise que vai chegar no Brasil o passo seguinte não é só fazer a lei reunir secretários ministros com todos os secretários como aconteceu com o Mandetta e o presidente da república com seus governadores e ali estabelecer uma discussão mais aprofundada e dizer que nós vamos fechar o que nós vamos manter aberto e não ficar num letígio que não resolveu nada eu acho que o Brasil errou quando não fechou as fronteiras ele deixou chegar a doença ele podia ter evitado que a doença chegasse na velocidade que chegou ela adentrou no carnaval ela adentrou no nosso período de festas e veio do exterior um mundo rico que foi viajar e voltou se nós tivéssemos todo mundo que chegar no Brasil tem que ficar 14 dias isolado nós isolaríamos a doença em algum lugar não nós catamos 50 pessoas lá na China trouxemos pro Brasil na Itália e botamos no interior de Anápolis e pronto se aquilo era tão grave assim pra isolar 40 pessoas que chegaram lá na Itália porque não fizeram com as pessoas que chegavam no Brasil não fizemos então nós estamos colhendo a morte de nós vamos chegar até o fim de onde 200 mil mortes até o fim de onde nós vamos chegar nas 200 mil nós vamos colher parte disso aí podíamos ter evitado pelo menos dois terços disso nessa medida e depois enfim fechar e abrir ter feito um lockdown no começo acabou o carnaval esse país já é parado no carnaval é lockdown no carnaval já estamos parados vamos parar de ver para de ver os primeiros 50 e 20 dias isola isola a fronteira não ficamos na luta da narrativa loucura e depois cada um para si e para todos então aquela cidade é um reduto de enfrentamento não há uma sincronia que a gente estabeleceu é óbvio que a cidade que fez a melhor visão de casa pode melhor os frutos aquilo que não vai colher os frutos amargos mas é que mais grave de tudo é é é é loucuras eu estou no jornal hoje desculpe fazer um um parênto aqui se eu fiquei em paz olha se a cidade estiver no 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 vermelho o time que for for treinar tem que treinar na cidade que está no amarelo você imaginou o Santos está em vermelho e o Santos tem que fazer um treinamento ele não pode vir para pra trás dele treinar porque está no laranja ou no amarelo qual é a diferença o jogador vir aqui ou está isolado dentro do CT dele ele não vai ter contato com o público eu acho umas coisas assim que eu fico pensando comigo pô é exatamente por isso que eu reitero aí só para a taxa de letalidade no caso de Itanhaém é de 12,8% prefeito isso está no portal lá da fundação CEA de coronavírus e Itanhaém certamente é uma das se não me engano 57 municípios paulistas que vão ter uma ação mais direta que foi anunciada hoje pelo secretário do projeto regional o problema não é falta de infraestrutura eu acho que é o seguinte precisa ver o quadro eu achei muito superficial a gente tem uma taxa de às vezes ele tem uma taxa de letalidade de 12% sobre o número de casos pode ser que tenha feito pouca testagem tenha pouco caso sim entendeu agora por que porque se você priorizar o teste rápido você não vai resolver você vai gastar muito e não vai resolver talvez intensificar o térgico talvez não você seja intensificar o PCR mas que a gente está fazendo a gente matifica o PCR e tem 3 dias que ele identifica e a partir do terceiro dia do dia que ele se identifica é preferível eu fazer mais PCR à vontade do que eu errar a mão ficar fazendo teste rápido porque o cara só vai testar com certo de vivência mas com certo de vivência você pode vir a óbito tranquilamente então talvez seja um problema de testagem também exatamente o senhor justamente falando sobre isso eu como gestor também vem da área empresarial também da área pública só alguma coincidência ou não a gente fez o tribunal de contas ele tem um portal que coloca aí os valores gastos aí pelos municípios até maio por exemplo ainda não fecharam nesse sentido e chama muita atenção que coincidentemente ou não no caso de Itanhaém tem o menor índice aqui a gente tem até no portal o gasto per capita é o menor entre as cidades da Baixada Santista 14,54 reais é o menor gasto efetivamente provavelmente deve ser em relação aos testes mesmo e isso obviamente tem um impacto na questão da letalidade e o senhor como gestor Praia Grande por exemplo até maio segundo o portal do Tribunal de Contas foram 3,14% da receita do município um pouco mais de 21 milhões e meio segundo o portal é claro que tem um montante também mas o senhor a sua cidade no caso Praia Grande per capita é a cesta que mais gastou entre as nove cidades da Baixada Santista a gente tem aqui por exemplo Santos per capita chega a 146 reais Guarujá que vem em segundo lugar 123 reais e a população de Guarujá é praticamente idêntica à população de Praia Grande Guarujá gastou quase 40 milhões de reais até a época pelos dados agora do portal já está em 44 milhões do portal da prefeitura Santos já gastou 63 milhões até maio e agora já está batendo 94 milhões de reais o senhor como gestor até porque no orçamento o Covid não estava previsto o senhor já 3,14% já preocupa imagina algumas cidades como Guarujá chegar a 6% da receita do município trabalhando com aquela perspectiva isso também deve ser algo preocupante vai ter cidades que vai ter várias dificuldades para pagar os demais fornecedores e fones de pagamento não prefeito? eu acho que o pós pandemia vai ser muito triste nós vamos ter dois problemas um problema na área fiscal o que depois do dia 31 do 12 não tem a desculpa da Covid não tem a calamidade pública e você entra na real de que você tem um déficit público construído às vezes de forma equivocada e aí você vai ter que administrar esse déficit e amortizar ele então você vai criar mais traumas da sociedade e vai cortar muita coisa dela e depois os empregos também vão pensionar por suporte para essas pessoas até o fim do ano nós não estamos impedidos de fazer algo mas os próximos governos vão ter que criar programas sociais para atender as pessoas desempregadas eu acho você tem que ser equilibrado muito é ruim pouco é ruim nós temos que é o bom senso é o equilíbrio é fazer a ação adequada eu posso fazer um prédio e já está o dobro de concreto e ferro eu posso fazer um prédio que seja resistente e aliás pior ele pode até ver a ruir porque tem excesso de material e um prédio que às vezes está dentro de equilíbrio do cálculo certo então a gente tem que escolher a gente escolhe se ele escolhe errar e isso é administração também pergunta para um calculista para ver se muito o ferro não deu algum prédio é realmente é um cenário conforme esse dado só para complementar a baixada gastou só gastou não quer dizer já está empenhado 164 milhões só durante até o mês de maio ou seja esse número é muito maior e há uma preocupação muito grande em relação a isso só para o senhor ter uma ideia prefeito o estado de Santa Catarina eu entrei no portal do estado até maio o estado todo de Santa Catarina tinha gasto 165 milhões nesse sentido a gente vai ter sérios problemas aí mas eu reforço aqui que Praia Grande é a sexta no ranking quer dizer cidades bem menores estão gastando per capita muito mais que Praia Grande e muitas vezes com uma taxa de letalidade bem maior que a cidade de Praia Grande então parabéns aí também a gente tem que colocar aqui o papel da imprensa é colocar efetivamente os números o que eles são os fatos em si e eu acho que é importante esse detalhe e obviamente prefeito o impacto que isso vai ter nas contas públicas para enfim para o sucessor ou não para o sucessor ou não obviamente o impacto a gente tem a soma de desempregados enfim um cenário difícil mudando só de assunto para a gente terminar que o senhor tem outros compromissos também o prefeito dia 31 de dezembro o senhor está saindo obviamente da prefeitura vai descansar ou já tem outras pretensões políticas eleitorais enfim outras pretensões ou vai dar uma parada mesmo vai tocar sua empresa não eu acho que a gente parar você não para nunca seja eleitor privado ou público você tem eu acho que a aposentadoria ela não ela é uma coisa que quando a gente pensa em parar talvez a gente ficar ficando isso você tem que ter uma atividade ela pode ser uma atividade um pouco eu diria que um lado trabalhar prazerosamente tudo sempre trabalho é bom para todo mundo mas eu acho que você pode administrar melhor ter menos estresse eu acho que o ano que vem é um momento sabático um momento de reflexão nos primeiros seis meses também descontrair um pouco no primeiro semestre e aí direcionar a sua vida para uma nova meta a partir do ano que vem primeiro semestre é o momento de ficar curtindo um pouco esse descanso e fazer um planejamento de mais um período para a sua vida eu não decidi nada ainda o aspecto de tinha eu tinha uma visão de que eu ia passar um tempo fora até falei para minha esposa hoje acabou aquela nossa planejamento falei não é do almoço coisa de coincidência estava ali descansando do almoço e ela falou assim o cara acabou acima mas não vou fazer não tem vacina não tem como sair de casa do país pelo menos então eu tinha que fazer até dois anos e meio se eu tinha planejado era um momento fora do país durante seis meses e depois voltar para uma para uma meta mas essa coisa não vai acontecer eu te confesso que ainda tenho que repensar o que eu vou fazer agora porque com o covid a gente cobra todo o tempo perfeito perfeito a câmara está analisando também a prorrogação do prazo das eleições municipais você é a favor dessa nova data 15 de novembro primeiro turno e 29 de novembro ou é muito próximo enfim eu acho um absurdo gastar dinheiro com eleição para mim as eleições nunca deviam ter dinheiro público na campanha na campanha 5 bilhões 4 bilhões eles queriam mais eles queriam mais dinheiro ainda é então morrou morrou né acho que o outro aspecto é que é melhor fazer logo as eleições porque nós estamos vendo muito de que nada pode fazer no período eleitoral então as pessoas vão sofrer e a gente não vai poder criar programas em nada que venha o próximo prefeito que definitivamente para poder o próximo prefeito tomar as medidas que o prefeito em algum mandato não pode fazer porque ele pode ferir a lei eleitoral ele pode ferir a lei de responsabilidade fiscal em alguns artigos que nos impedem de fazer medidas eu acho que eu acho que a eleição mas também vejo com dificuldade de fazer uma eleição sem que haja debate sem que haja clareza de propostas de ideias isso é muito perigoso né você pode eleger pessoas sem qualificação sem condições de governar no momento de fraqueza da sociedade então talvez o melhor é levar para o dia 15 de novembro mesmo e depois ir fazendo provocando o debate eu faria uma emenda com uma cláusula uma cláusula que eu vou lá aqui nela eu colocaria ele emenda com o sinal dizendo que se os números de cá chegassem no musical a história estaria para que a eleição acontecesse desde os 60 dias entendeu então o prazo quem diria era o Covid se o Covid chegar muito ao lado em novembro você tem eleição em janeiro que ponto e a hipótese imediata 30 dias depois então entendeu os atuais preferidos ficariam até aqui se a eleição ali nessa história elevada em 2022 também não acho que seja certo então assim eu tenho medo de não haver diálogo com a sociedade é um momento importante se ela vai trocar governante se ela votar por votar aí é um horror você pode construir mais quatro anos de horror por sua cidade exatamente é uma preocupação muito grande e aí é a questão de redes sociais fake news enfim isso é pior ainda é um cenário é um campo fértil aí para esse mundo digital que muitas vezes né prefeito muitas vezes é um mundo fantasioso e mentiroso também né então isso preocupa bastante né a gente acabou com o meio de comunicação eu acho que os meios de comunicação tem que se unir eu acho que regulamentar alguma coisa vai ter que regulamentar nós vamos ter que criar uma central muito forte com um conselho não de fiscalização mas um conselho que permita que as pessoas sejam informadas ou então fazer um fórum especial uma vara especial para que você trave na mais rápida velocidade de uma área possível a propagação de uma falta notícia que tenha prejudicado esse zono de alguém eu acho que a gente não pode continuar nessa coisa da libertinagem total né exatamente perfeito mas não também ter o controle do estado né o perigoso você dá ao estado o poder de dizer o que pode ser vinculado ou não isso é muito ruim perfeito muito obrigado pela sua participação agora sim boa noite agora sim 6 horas e 10 minutos começamos no final de tarde mas agora boa noite a gente agradece muito sua participação bem esclarecedores nossos comentários seus comentários principalmente para mostrar aí números importantes as cirurgias eletivas que o senhor anunciou também já começa a valer a partir de quando só para a gente finalizar eles estão querendo começar a chamar os pacientes a partir do dia 6 eles vão fazer o contato com as pessoas para vir fazer os exames para o dia 6 começar a convocar os pacientes tá muito bom boa notícia também porque nem tudo se resume ao covid-19 imagina centenas de pessoas milhares de pessoas aguardando aí por cirurgias eletivas importantes para outras doenças que acontecem perfeito uma boa noite muito obrigado pela sua participação aqui no notícias do dia que a gente seja sempre convidado para participar do nosso programa aqui nas nossas redes sociais aqui do Boc News muito obrigado sempre estou à disposição obrigado pela participação sei lá o podcast está falando com vocês com a situação e fica sempre à disposição de vocês tá tá bom obrigado a gente vai ligar muito obrigado obrigado